Ei pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Simone do Ateliê Jurubeba. Hoje eu vim aqui novamente para ensinar para vocês agora uma peça que está fazendo muito sucesso aqui no ateliê. Eu andei fazendo muitas dessas bolsinhas abacaxi, olha que gracinha que ela é, gente. E as minhas colegas têm elogiado muito, perguntado bastante. Simone, como você faz para essa coroa ficar em pé? Nossa Simone, quantos rebites você coloca? Como você faz para colocar esse vivo? Muita gente com dúvidas, todo mundo querendo fazer. Então, resolvi fazer o vídeo a pedidos, claro, e espero que vocês gostem muito da aula, do passo a passo. Vou deixar os moldes na descrição do vídeo, tá bom? E vou deixar também arquivo para escampute, que dá para você cortar os espelhos e a coroa na sua escampute, se você tiver. Se não tiver, você pode imprimir o molde em modo real na folha A4 mesmo, que você vai conseguir fazer. Olha que coisinha mais linda, gente. A alça dela tem corrente e também, olha, ela é rebitada nas costas e rebitada na frente. Olha que coisinha mais cuti-cuti, gente. E eu tenho uma proposta para fazer. Quando esse vídeo atingir 5 mil visualizações, eu vou voltar ensinando a fazer a bolsinha melancia. Ah, é muito linda, gente. Está super em alta. E agora, no verão, vocês não podem perder tempo. Vamos logo compartilhar, curtir esse vídeo e dar um jeito de aprender logo também de a melancia, para a gente fazer um kitzinho. Eu vou ensinar de melancia e depois eu quero ensinar de limão para vocês, tá bom? Vocês querem aprender? Então assistam, compartilhem e curtam muito. Ah, mostra para mim também. Eu quero ver todas as bolsinhas que vocês fizerem e arrasarem. Comenta aqui o que vocês acharam de legal no vídeo, o que vocês acharam que eu deixei a desejar. Eu quero melhorar cada dia para vocês e quero gravar muitas e muitas novidades, tá? Olha aqui que coisinha linda que está me acompanhando aqui hoje. Olha que gracinha, gente. É a Minimim. Essa é a minha mascotezinha que a minha amiga Tereza, pena, fez. A Tereza, eu vou deixar o contato dela aqui também na descrição do vídeo. Então eu indico muito, estou muito feliz que a minha mascote e ela vai acompanhar a gente sempre aqui nas aulas agora, tá bom? Vai ficar aqui, ó, presa em cima da minha máquina. Então vamos lá, gente. Vamos começar a aula agora. Então primeiramente nós vamos começar a fazer os forros, tá? Esse daqui vai ser a parte do bolsinho que eu vou fazer com moldura. Mesmo sendo uma bolsa pequenininha, eu gosto que tenha bolsinhos dentro, principalmente para ficar organizado. Então nesse aqui nós vamos fazer um bolsinho com moldurinha, vou ensinar para vocês agora. Eu cortei no molde, que é esse daqui, olha. Ele tem 20 centímetros de altura, não é grande. Eu vou mandar para vocês em PDF, para vocês imprimirem em tamanho real, na folha A4. Essas aqui são as coroas, os moldes da coroa e você vai imprimir também. E vou mandar o da moldurinha. Então vamos começar pelo bolso que vai ter a moldurinha. Vai ser o bolso embutido, tá? Então vamos lá. Eu cortei um tecidinho de 30 por... 30 por 16. Olha, como vai ser uma bolsa abacaxi, o meu forro vai ser de tecidinho de abacaxi, que eu achei muito fofo. Então aqui nesse tecido, o que a gente faz? Aguarda ele, é 30 por 16. Vou vir aqui. Já coloquei minha etiqueta, minha etiqueta feita no clichê, que vocês já conhecem, juro beba. Ficou pronta a minha moldurinha. Agora eu vou escolher onde aplicar essa moldurinha aqui. Tá de cabeça para baixo para vocês, né? Mas acima da minha etiqueta que eu vou aplicar a minha moldurinha. Eu coloquei a etiqueta 10 centímetros acima da base. Tem a base, eu contei 10 centímetros, coloquei a minha etiqueta. Agora eu vou colocar a minha moldurinha acima da minha etiqueta. A minha etiqueta aqui tá com 2,5 de altura. Então eu vou colocar a minha moldurinha 12,5 acima. Acima da base do meu forro. Tá vendo aqui onde eu posicionei? Eu vou riscar esse centro aqui com lápis, porque eu quero deixar um buraco aqui para o zíper passar. Ó, nem prendi não, eu só posicionei ele e tô desenhando. Não precisa ficar perfeito, porque na verdade eu quero cortar maior do que é o buraco da moldura. Um pouquinho maior. Menos de meio centímetro. Eu risquei, ficou bem clarinho, ó. Mas tá dando pra ver. Agora eu vou fazer igual aquela hora. Eu dobro aqui. Corto um vinco para poder passar a minha tesoura no buraco. E vou cortar, mas eu não corto na linha. Eu corto pra fora da linha um pouquinho. Tipo 0,25, menos de meio centímetro. Eu vou cortar um pouquinho a mais. Pra moldura, tampar todo esse buraco. Porque se eu cortar no tamanho da moldura, aparece tecido. A gente não quer que apareça tecido. Então vamos cortar... Tudo em volta. E esse corte não precisa ser perfeito. Só que tem que respeitar esse 0,25 de espaço, mais ou menos. Pra não faltar e nem sobrar tecido. Vamos encontrar aqui agora, no final. Ó. Tirei a minha faixinha. Desprezo, foi pro lixo. E agora ficou um buraco maior do que o buraco da minha moldura. Eu vou pegar a minha moldura e posicionar... De modo que não apareça tecido. E de preferência o mais reto possível. Olha. Tá vendo? Tá posicionado. O que que eu faço agora? Ou eu posso passar a fita crepe em volta, só pra segurar ele, pra eu poder costurar. Ou eu posso colar com cola de contato. Como aqui é tecido, se eu passar uma camadinha de cola de contato na minha moldura, já vai ajudar a fixar o suficiente, ó. Eu vou colocar um pouquinho de cola de contato. Só pra fixar essa moldura até eu costurar. Você espalha com uma espátula. Eu, quando eu tô com pressa, eu acabo espalhando com o dedo mesmo. Mas não é o correto, né, gente? Vocês pegam uma espátula pra poder espalhar essa cola. Deixa ela secar alguns segundos. Aqui, o ar tá ligado, então ela vai secar bem rapidinho. Eu vou encaixar aqui, não deixando aparecer nenhuma borda de tecido. E deixando o mais retinho possível. No tecido, ele não cola permanente, mas ele cola o tempo suficiente pra eu poder costurar. Tá vendo? Agora eu vou fazer uma costura em volta. Tudo em volta pra fixar essa minha moldura no lugar. Tá bom? Vamos lá, então, pra máquina. Lembrando que, pra costurar sintético, a gente usa linha de nylon. Eu uso a Nylon 60. A minha máquina é transporte duplo e ela... Deixa eu ver se eu ilumino mais aqui pra vocês. Ela é transporte duplo e ela tem retrocesso automático. Eu desliguei o retrocesso automático, desliguei a lâmpada pra não fuscar a filmagem. Pra vocês verem onde eu tô fazendo o retrocesso com mais calma, tá bom? Porque, geralmente, a gente... O retrocesso automático é muito rápido e vocês podem perder alguma coisa. Eu puxo as linhas, ó. Aqui eu tô tanto segurando tanto a linha de cima quanto a linha da bobina. E deixo elas mais compridas. Vou começar a costurar minha moldura aqui na beiradinha sem fazer retrocesso. Pra moldura ficar bonitinha. Eu vou usar meio pezinho de máquina. E vamos lá. Chegou aqui no final, você deixa um espacinho, uma margenzinha de costura. Se for preciso, você faz a mão deixando mais próximo, mas sem sair da moldura. Vira. E desce costurando. Por enquanto, nós estamos só prendendo a moldura, olha. E agora, onde eu encontro com a última costura... Eu vou cortar a linha também sobrando. Tá vendo? Cortei sobrando. E vou puxar aqui pra trás. Eu vou puxar... Eu faço assim, olha. Eu puxo a da bobina e automaticamente aparece a minha principal, olha. Aqui. Eu puxo... E aparece a minha da frente, a principal. Aí eu vou puxar ela pra trás. Faço do outro lado a mesma coisa. Eu puxo... Deixa eu só identificar ela aqui. Aqui, ó. As quatro linhas já estão aqui atrás, olha. Quando eu puxo a da bobina, ela automaticamente me mostra uma argola da da frente. Eu vou pegar isso aqui e amarrar aqui atrás. Vou dar... Eu gosto de dar três laços. Três amarros. Tipo um nó. E depois eu corto e queimo. Tem que queimar, porque o nylon, ele escorrega e descostura depois na mão do cliente. Olha na frente como fica o acabamento. Deixa eu focar. Na frente ele fica sem nó nenhum. A gente vai amarrar aqui atrás. Um. Eu já pego duas e duas de uma vez, olha. Eu não amarro o primeiro de um lado e o primeiro, não. Eu pego duas e amarro em duas, ó. Três. Nós. Olha o nozinho. Nozinho feito. Agora eu vou cortar. Não corto muito o range. Deixo uma pontinha pra eu queimar. Aqui, ó. Queimei a pontinha. Pra ela não... Não descosturar depois. A moldura tá costurada e fixa no lugar. Agora a gente vai pegar o zíper. Eu escolhi esse amarelo mais forte mesmo. Mas você pode colocar um verdinho. Ia ficar lindo. Ia combinar mais. Eu peguei esse amarelinho, ó. E vou posicionar assim. Com os dentinhos dentro do buraquinho da minha moldura. Lembrando que o fechamento do zíper é sempre pra esquerda da bolsa. Eu escolhi esse... Esse número cinco... Não, número três, eu acho. De zíper mesmo. Tamanho normal. Tamanho comum e padrão. Mas você pode escolher o menorzinho. Porque a bolsa é pequena. Não tem problema. Eu coloco o zíper assim. Eu abro... Os dois lados. Coloco... Em um dos lados, ó. E depois eu encaixo o outro. E empurro com... Com o dedo indicador. Olha. Já colocou. É muito fácil. O zíper é prática. Vou deixar mais ou menos aqui no meio. Eu vou virar ela pra mim só pra eu ter certeza da posição. Que o meu zíper não vai estar fechando pro lado direito. Que às vezes dá errado. Eu esqueço e eu fico muito chateada. Olha. A janelinha ficou tamanho perfeito. Só pro zíper, tá vendo? O que que eu vou fazer agora? Ou eu posso pregar com fita. Ou eu posso colar com cola de contato. Eu vou passar cola de contato no zíper. Eu gosto mais... Na verdade, eu prefiro usar fita dupla face. Acho muito mais rápido. Muito mais prático. Mas eu tô sem fita dupla face aqui agora. Não queria comprar. Hoje é domingo. Não queria sair pra comprar fita dupla face. E como existem outras opções, eu resolvi usar a cola mesmo. Vou passar aqui um pouquinho na parte de cima e um pouquinho na parte de baixo do meu zíper. Sempre corte o zíper maior e depois você acerta a ponta do que cortar um zíper pequeno demais e ele descosturar depois. Esse daqui eu cortei 20 centímetros pra essa moldurinha de 14. Aqui, ó. Agora eu posso posicionar certinho na minha moldura. Como a cola ainda não tá seca, eu ainda posso movimentar assim, ó. Deixando o zíper bem retinho. Ainda dá pra movimentar. Não é com a listantânea. Você pode usar nessa hora também pegamil, durex, pra prender ele atrás. Você pode usar o que você tiver em casa. Ó. Vou mostrar como que tá. Tá vendo? Agora a gente vai colocar o tecidinho de forro. Esse que eu cortei 15 por 30. Você vai virar. E vai pegar o seu tecido, olha. Esse é o lado direito. Você vai colocar ele assim, olha. Com a frente virada pro avesso do seu forro. Você vai pregar uma barra aqui em cima do zíper. E vai pregar a outra barra aqui embaixo do zíper. Sempre deixando claro que essa parte aqui do corte vai ficar sempre pra fora do zíper. Nunca pra dentro do zíper, olha. Por exemplo, essa daqui. Eu vou pregar aqui em cima, ó. Em cima do zíper, ó. Bem reto. Simples e reto, ó. Tá vendo? Aqui eu vou pôr uma fita crepe mesmo. Mais rápido. Depois eu posso arrancar ela ou não. Deixar ela rente ao meu zíper. O tecidinho. Ó, preguei com a fita crepe. Tá vendo? É o avesso com de frente pro avesso do meu forro. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Olha, eu puxo o tecidinho pra trás, olha o zíper lá. E vou colocar na outra beirada do zíper, assim como eu fiz em cima, eu faço embaixo. E mais um pedaço de fita crepe segurando esse tecidinho no lugar. Tá vendo? Então, meu bolsinho ficou assim. A primeira coisa que eu fazer é deixar ele pra baixo. Ó. O tecidinho vai ficar pra baixo. E eu vou costurar daqui, da lateral, subir, vir em tudo aqui e terminar aqui. Só essas laterais e a parte de cima. Eu não posso costurar a parte de baixo do zíper por enquanto. O sistema vai ser o mesmo de a linha sobrando aqui, ó. Tanto da bobina quanto a linha em cima, pra eu poder fazer a amarração atrás. Se você preferir fazer retrocesso, achar mais fácil, pode fazer o retrocesso. Mas o acabamento assim fica mais bonitinho. Ó, o forro todo pra baixo. Vamos começar. Meio pezinho de máquina, tá? Vamos lá. Agora eu venho reto. Quando chega aqui, o zíper tá aqui no meio do caminho. Eu volto com ele um pouquinho pra trás. Eu não ando com ele pra frente, porque não é a minha intenção abrir ele todo. Eu gosto de entregar esse zíper pro cliente no meio. Eu acho que a peça fica bonita, mostra que nunca foi usada, mostra que aquele bolsinho é novinho, nunca foi usado. Mas não é obrigatório, é uma coisa minha, ó. Virei, tô descendo pra lateral. Eu sempre esqueço e continuo a costura aqui embaixo, gente. Não pode esquecer. Levanto manualmente a minha agulha, puxo pra deixar uma sobra. E corto sobrando. Agora eu vou puxar aqui pra trás, ó. E vou fazer a mesma coisa. Vou puxar a linha através da linha da bobina. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora. Então, não preciso explicar, né? Vou só puxar a linha da frente pras costas. Aqui, ó. A linha da bobina. Na hora que eu puxo ela, ela me mostra a linha principal. Aí eu puxo a linha principal. Agora eu vou fazer a amarração e vou queimar. Aguarde um minuto. Uma vez presa a parte de cima do meu forro, olha o acabamento na frente. Já prendeu o zíper também, tá vendo? Fica bonitinho. Agora você vai pegar esse forro e jogar ele todo pra cima. Porque agora nós vamos fazer a última costura prendendo ele aqui embaixo. Tá? Então, vamos lá. Do mesmo jeito, deixando a linha sobrar pra fazer a amarração. Ou se você preferir, pode fazer o retrocesso. Sempre do lado direito. Eu não vou fazer o retrocesso. Eu nunca faço aqui. Eu gosto do acabamento amarrado. Mas fica a seu critério. Abro meu zíper novamente e continuo. Cheguei aqui no final. Levanto o pé da máquina manualmente. Corto a linha. E vou novamente puxar a linha da frente pra fazer a amarração. Não tá pronto ainda porque a lateral aqui do bolso está aberta. Se o cliente for usar, vai cair as coisas aqui. Então, nós vamos fazer uma costura de fora a fora aqui. Fechando essa lateral do lado avesso mesmo e fechando essa lateral. Vamos lá. Aqui você pode deixar o ponto 3. Até então, eu costurei só com ponto 3, né, gente? Porque eram coisas pequenininhas. Se eu costurar com ponto grande, fica grosseiro. Vou dar um retrocesso. Às vezes, eu dou mais de um retrocesso aqui nessa pontinha porque é um bolso. Eu não quero que esse bolso abra futuramente na mão do cliente. Aqui, ó. Aqui fica um espacinho. Eu venho e costuro pra lateral, ó. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Olha, eu subi costurando reto e cheguei aqui. Eu vim um pouco pra lateral pra ficar mais de acordo com a costura aqui do zíper. Não fica esse buraco aqui. Tá vendo? Fazer a mesma coisa do outro lado que tá aberto. Agora sim, o nosso bolso de moldurinha. Olha que gracinha. Está certinho. Ele tá grande, tá? Na hora que a gente fechar a bolsa, ele vai prender aqui junto, aqui embaixo, ó. Isso é bom. Que ele vai ficar mais fixo no lugar. Ficou um bolso espaçoso. Dá pro cliente colocar, talvez, até um celular, dependendo do tamanho do celular. Ah, o zíper sobrou aqui na lateral. Beleza. Nós vamos cortar esse excesso de zíper. Porque eu tô fazendo a máquina industrial, mas eu fazia bolsas muito mais reforçadas do que essa bolsinha e eu fazia na doméstica. Eu fiquei muito, muito tempo, uns três anos trabalhando na brilhança. Fazia bolsas maternidade, no sintético, tudo na brilhança. Essa bolsinha vocês podem fazer em qualquer doméstico. É muito tranquilo, tá? Então, vamos reservar este lado e vamos fazer agora um bolso pro outro lado do fogo, que também foi cortado no molde. Eu também cortei um tecidinho de 30 por 16. Eu padronizei esse tamanho pros dois bolsos terem a mesma capacidade. Dobro aqui no meio, olha. Dobrei ao meio e vou costurar só as laterais. Uma vez costuradas as duas laterais, ficou aberta essa parte. Nós vamos cortar essas pontinhas aqui, ó. Duas pontinhas do lado que ficou fechado. Só pra ele virar melhorzinho. Pontinha sem cortar linha, ó. Pontinha sem cortar linha. Aí nós vamos virar o nosso bolsinho pro lado direito. Pode pegar a tesoura fechada assim, gente. Não com a pontinha, fechada. Ó. E vamos empurrar pra ficar bem certinho as pontinhas. Ficou certinho as pontinhas? Ficou aberto aqui em cima? Não tem problema. Porque eu cortei uma tirinha de 3 centímetros por... Por 16. Claro que aqui meu tecido não tem mais 16. Depois que eu costurei. Então a minha tirinha vai ficar grande, olha. Vai sobrar. A gente corta, não tem problema. Eu vou fazer um risco de lápis. A gente não usa caneta quando está mexendo com sintético. Vou fazer um risco no meio. Contando 1,5 centímetro pra cima. Olha, eu risquei no meio. E eu vou colar o meu tecido aqui embaixo. Quer ver? A parte da boca aberta eu vou encostar nessa minha linha que eu fiz. E vou colar aqui. Vou colar com a minha cola de contato. Você usa Pegamil, você usa a cola que você tiver aí. Pode com o durex, pode com o durex. Esse durex vai ficar preso aqui dentro. Não tem problema. Vou passar uma colinha, pouquinho. O tecido aqui é só pra colar temporariamente. Vou encostar a borda aberta aqui na linha que eu fiz. E vou dobrar. E vou dobrar pra cá, olha. E vou fazer uma costura só. Esse vai ser o acabamento do nosso bolsinho. Vamos costurar. Aqui a gente pode costurar mais rente aqui embaixo, olha. Não vamos costurar rente em cima, não. Mais rente embaixo. Eu agora vou fazer com retrocesso esse bolsinho. Porque o acabamento dele aqui não precisa ser tão perfeitinho, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, Simone, e agora? O que que eu faço com esse bolsinho? Nós vamos colocar ele aqui nessa parte do forro. Eu gosto de posicionar ele encostando aqui embaixo, ó. E vamos começar a costurar daqui. Desce, costura aqui embaixo e sobe. Então, aqui, ó. Vamos começar com retrocesso duplo. Olha que bolsinho grande. Esse bolsinho agora tá com 15 centímetros. Depois, se fechar a bolsa, ele vai ficar com mais ou menos 14 centímetros. 14 por 14. Vai ficar um bolso bem grandinho. Dá pra colocar bastante coisa aqui e fazer uma separaçãozinha dentro da sua bolsinha. Tá vendo? Olha que bonitinho que tá, gente. Com acabamento. Tudo com acabamento. Os dois bolsinhos. Lindos, né? Então, agora, vamos reservar essa parte e nós vamos fazer uma dessa. Eu já deixei uma pronta? Olha, eu estruturo com o EVA. Eu aprendi a estruturar com o EVA com a Patrícia Bueno, que dá aulas maravilhosas. Eu sou aluna dela há muito tempo, sou fã dela. E eu tô amando estruturar com o EVA, gente. Eu já lavei na máquina o EVA, eu já pus na secadora, já passei a ferro e o EVA continuou com a mesma estrutura, do mesmo jeito, não queimou. Eu fiz de um lado pra poder adiantar e vou fazer um lado com vocês. Vou mostrar pra vocês como marcar o quilte, tá bom? Pra ficar assim. Você vai pegar o seu sintético. Eu tô usando curvinho, já falei com vocês, que eu tô usando curvinho cedro. Eu tô usando ele e vou cortar exatamente no molde, esse formato do molde. Eu cortei o meu curvinho. E eu também cortei, não na medida, mas eu já risquei, o meu EVA. O que que nós vamos fazer aqui? O EVA, de preferência, precisa estar um centímetro, mais ou menos, menor do que o molde da bolsinha. Pra na hora da costura, você não ter que costurar tantas camadas. Esse meu EVA, ele tem poucos milímetros, é o mais fininho, olha. Mas já dá uma estrutura muito boa pra bolsinha, porque ela é pequenininha. O que que eu fiz? Eu risquei no molde e nós vamos com duas canetas assim, olha, presas com fita e com as pontas alinhadas. Ou lápis, né, de preferência o lápis. Eu vou fazer com caneta pra vocês verem. Eu vou colocar a caneta em cima do risco já existente. E a outra caneta pra dentro, olha. E vou riscar, olha, pra poder fazer a diminuição desse molde. Ficou menor do que o meu principal, tá vendo? Aí eu vou colar ele no verso. Na parte de trás, onde tem a malha, eu vou colar o meu EVA. Tá vendo que ele tá menor? Agora eu vou ensinar vocês a arriscar, tá bom? Arriscar pra ficar bem retinho, bem bonitinho, bem posicionado assim, olha. Tá vendo como ficou bem posicionado meus rebites? Pra ficar uma coisa simétrica. Vou mostrar pra vocês como que eu faço nessa peça. Eu uso isso pra muitas peças também. Eu dobro no meio, olha. Eu dobro no meio e faço um piquezinho na parte de cima. E vou fazer um piquezinho na parte de baixo. Você pode riscar pelo lado direito com o sabonete. Eu costumo fazer isso, mas hoje não dá pra eu fazer porque o sabonete fica muito discreto, vocês não vão ver. Ó, fiz os dois piquezinhos, embaixo e em cima. Eu vou riscar do lado avesso pra vocês verem, porque se eu riscar do lado direito vai ter que ser com o sabonete ou giz e vocês não vão ver na filmagem direito. A minha máquina tá com ponto regulado, então eu posso costurar do lado avesso que os pontos da frente ficarão tão bonitos quanto. Se a sua máquina estiver regulada também, você pode costurar do lado avesso, a linha da bobina vai aparecer aqui na frente, perfeito. Então, vamos riscar. Você vai pegar a régua e vai juntar esse ponto... Deixa eu mostrar aqui. Esse pique de cima com o pique de baixo, com a régua. Fiz bem forte, ó. Um risco no meio. Como eu sei que a altura dessa bolsinha tem 20 centímetros, o meu próximo risco será da base pra cima 10 centímetros. Da base pra cima 10 centímetros. Eu sei que esse será o meio da minha bolsinha. Tá vendo? Mas o meu quilte, ele não vai ser assim, quadrado. O meu quilte vai ser diagonal. Aí, o que que eu faço? Eu escolhi pra essa bolsinha fazer um quilte de 4 centímetros de distância. Uns quadrinhos de 4 centímetros. Então, daqui do meio pra cá, eu vou fazer 2 centímetros. Do meio pra cá, 2 centímetros. E a partir desses riscos, eu vou dar espaço de 4 centímetros. Entendeu? Do meio pra cá, 2 centímetros. Do meio pra cá, 2 centímetros. E depois, de 4 em 4. Do meio pra cá, 2 centímetros. Do meio pra cá, 2 centímetros. Depois, de 4 em 4. Vamos começar pra vocês verem. Eu gosto de pegar essa parte da régua onde mostra a diagonal, tá vendo? Pra ficar bem rentezinho ao meu quadrado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Quem tem esse tipo de régua facilita muito, a régua de patchwork, olha. Tá vendo? Ele faz certinho, olha. Dois centímetros, fica certinho com o meu quadrado, tá vendo? Pra fazer os riscos diagonal. Então, vou pôr dois centímetros aqui, risquei. Pra cima, dois centímetros. Risquei. Agora eu tenho quatro centímetros aqui. E todos os outros vão ser quatro acompanhando esse. São poucos, porque a bolsinha é muito pequena. Então, do próximo risco pra frente, quatro centímetros. E do próximo risco pra frente, quatro centímetros. A mesma coisa pro lado de cima. Não vai dar a mesma quantidade de riscos, pois a bolsinha não é quadrada. A bolsinha é meio oval. Ó, desculpa. Ó, ficou assim. Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Olha como ficou bem alinhado. Não ficou? Olha, esses aqui, ficou bem no meizinho, olha. Aqui tá o nosso pontinho, nosso piquezinho. Olha os losangos como ficaram perfeitos. Tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer? Costurar todas essas linhas. Eu vou costurar do lado avesso mesmo. Costura bem em cima da linha, gente. Como que eu começo? Eu começo com o retrocesso aqui, ó. Na lateral. Se eu já começar com o retrocesso aqui, o retrocesso vai aparecer na minha bolsinha. Então, eu faço um retrocesso aqui pra começar nessa linha, por exemplo. Eu escolho uma linha pra começar. Então, vamos lá. Faço um retrocesso e vou começar a costurar todo o meu quilte. Chegou aqui no fim desse, eu não corto a linha, não. Eu costuro aqui na lateral, ó, até o próximo risco. Que isso evita que ela descosture depois. Chegou aqui no fim desse, eu não corto a linha. Agora, eu já acabei todas as linhas. Eu vou vir aqui costurar na lateral e fazer um retrocesso de acabamento desse ponto. Assim, ficou perfeito. Olha, os meus losangos, como ficaram perfeitos. Tá vendo? Próximo passo, colocar os rebites. Você pode ou colocar o vivo primeiro ou os rebites. Eu gosto de colocar os rebites. Agora, uma dica importante é que você não pode furar aqui no meio onde tá a costura. Ou você escolhe um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo de cada encontro. Lembrando que nós não vamos colocar nesses encontros que estão na beirada. Encontros na beirada, porque a gente não quer atrapalhar a nossa costura, estragar a nossa máquina costurando em cima de rebite. Essas beiradas ficam sem. Nós vamos colocar em todos os encontros que tem no meio. Então, eu vou escolher colocar no encontro um pouquinho acima da costura. Se eu escolhi um pouquinho acima, eu vou usar um pouquinho acima em todos. Vou deixar ele meio de lado assim pra vocês verem. Eu coloquei um furador aqui, número 3. Eu uso ele pra quase tudo. Pra botão, até botão Rita eu uso o número 3. Eu gosto muito do furador número 3. Eu vou furar sempre acima da costura, nunca na costura. Vou mostrar pra vocês como ficou. Viu? Eu não peguei a costura. Porque se eu furo em cima da minha linha, ela vai descosturar toda e adeus ao meu quilte. Vou fazer isso com todos os encontros. Acho que já furei tudo. Eu vou colocar os rebite em tudo. E aí 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 Prontinho Aqui está todos os rebites colocados. Agora nós vamos colocar o vivo Como eu disse nesse aqui, ó O vivo tem um acabamento embaixo Que eu coloquei na mesma cor da bolsinha E eu coloquei o vivo transparente Que eu acho que fica bem legal Mas você pode colocar da sua preferência Então Você não vai cortar um tamanho específico do vivo Você vai pegar todo o seu vivo Eu deixo geralmente no chão E vou puxar só a quantidade que eu quero Pro vivo naquele momento Vai cortar um pedacinho Do sintético Eu já cortei um pedacinho Deixa eu achar ele Você vai pegar um pedacinho do sintético Tá vendo aqui onde a gente deu o pique Na parte de baixo Você vai colocar o centro dele Olha Bem rente aqui, ó Tá dando pra ver? Meio com meio Pronto Troquei o pezinho da minha máquina Pro de vivo Quando eu fazia essas bolsas E colocava esses vivos Na máquina doméstica Eu não precisava de trocar, não Eu usava o calcador de zíper E ia perfeitamente Mas na transporte duplo Não tem jeito de fazer isso Tem que ser com o pé próprio mesmo Então vamos lá Com a parte mais grossinha Essa parte redondinha Pra dentro da bolsa E a parte fininha Rente a bolsa Ó Vou colocar aqui no meizinho Quer ver? Vou mostrar Vou colocar aqui no meizinho E vou começar a costurar Com retrocesso Lembrando que eu tô dando retrocesso manual aqui Pra vocês verem onde tem retrocesso Quando chega na curva Eu vou girar E dar dois pontinhos no máximo Ó E vou girando O vivo Ele vai encostando Encontrando Perfeitamente Nas quinas Ele é de plástico Então ele vai Se adaptando Ao que eu quero Nas curvas Eu vou mais devagar Curva mais aberta Eu dou três pontos Curvas mais fechadas De dois em dois pontos E assim eu dou continuidade Curva mais fechadas Antes de chegar no final, antes de chegar aqui na abinha, nós vamos levantar o pé calcador, virar, colocar um vivo em cima do outro e a gente vai cortar rente. Você coloca a tesoura assim em pé, ó, encostadinha no vivo que começou aqui, ó, e vai cortar o vivo que chega terminando. Eu peguei uma tesoura ruim pra fazer isso. Um vivo fica rente ao outro. Acho que vocês não estão conseguindo ver daí, mas um vivo fica rente ao outro e antes de costurar eles, eu desço com essa abinha pra cima dele, fazendo o acabamento. E vou continuar os meus pontos. Passo um pouquinho e dou o retrocesso. Viram o acabamento do vivo? Colocação do vivo. O vivo, ele já vira aqui automaticamente, olha. Já faz uma perfeição na curva. Tá vendo? Mas na hora de costurar você pode fazer assim com ele, que ele vai, ele é bem maleável. Então, o que a gente vai fazer? Cortar esse excesso e a frente da nossa bolsinha está pronta. A parte mais importante, que é a coroa da nossa bolsinha. Eu corto uma vez no preto, olha, Montana, tá vendo? É esse molde aqui, ó, que eu vou deixar pra vocês em PDF e também como arquivo da Scancut. Uma parte maior pra ser o preto, uma parte menor pra ser o verde. Se você tiver o Montana verde, ótimo. Melhor ainda, eu não tenho, eu fiz no curvinho mesmo. No curvinho, olha. Verso de malha. Vamos costurar o verde sobre o preto. Pra fazer isso e não correr o risco dele de soltar na hora, a gente vai passar uma colinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A base aqui é rente, ó. Por enquanto, você pode colar, depois é só descolar. A base é rente. E você encaixa as outras partes, sempre sobrando preto. O verde ficando sempre no meio do preto. Olha. Então, é importante você ter uma frente pro seu molde. Do jeito que eu mandar e você imprimir, você já escreve que aquele é frente. Porque se você imprimir, se você cortar esse verde ao contrário, ele não vai encaixar certinho em cima do preto. Ele vai ficar tipo espelhado e não vai dar certo, tá bom? Agora, nós vamos costurar. O ideal aqui seria costurar com a linha verde em cima e linha da bobina preta. Eu vou costurar com a linha preta mesmo. Eu acho que não fica feio um detalhe de costura preto aqui em cima. Acho que dá um charme. Mas você pode costurar com a linha verde e a bobina preta, tá? Vou trocar a linha aqui e já volto. Linha trocada. Pezinho voltou ao seu comum de costura reta. Vou começar um centímetro e meio acima, fazer todo o contorno e terminar um centímetro e meio aqui. Pra chegar embaixo. Vamos começar. Devagar, tranquilamente. Aqui você pode dar um pequeno retrocesso. Então, você começa antes. Ou melhor, pode começar no local. E dar um retrocesso. E vamos devagar costurar. Pra os pontos ficarem bonitos. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Eu vou cortar mais ou menos o tamanho de 7,5 cada pedacinho Vou passar um pouquinho de cola também no viés E como o viés de gorgurão tem um centro aqui Olha, ele tem um risco no meio, olha Que facilita essa dobra, a gente vai colocar esse risco do viés em cima do risco que a gente fez aqui Então vamos colar, colocando risco com risco O outro a mesma coisa, risco do meio do viés com o risco que a gente fez na bolsinha Agora ele continua tendo um centro, tá vendo? Agora nós vamos passar cola em tudo, nos dois, passar cola em tudo Pra gente fechar essa presilha aqui Não precisa ser muita cola em tudo, mas pode passar só um pouquinho A gente vai costurar também, nós não vamos deixar nada sem costurar aqui não Deixa secar Balançar pra secar mais rápido E vamos dobrar até o centro, assim ó Dobrar cada beirada até o centro Ah Simone, mas aqui você não vai dar quatro voltas? Não precisa, porque aqui no meio onde fica essa costura, esse encontro Vai tá dobrado assim, olha Não vai mostrar E o viés de gorgurão já vai tá dando força o suficiente Pra ele suportar o peso que essa pequena mochila carrega Agora nós vamos costurar isso Com a linha amarela já de volta Nós vamos costurar, pode ser pelo lado direito mesmo Eu vou costurar com meio pezinho de máquina As duas abinhas prontas e costuradas Eu já preparei as alças, olha Pelo tamanho do meu, do meu, da minha corrente Pela largura dela Eu coloquei nove elos, deu 10 centímetros E coloquei de um lado uma meia argola Do outro lado uma meia argola Uma meia argola dessas Eu já vou prender aqui E já vou prender na minha bolsa Você pode fazer isso ou você pode colocar só a meia argola aqui E esse gancho você coloca um mosquetão Fica bom também, eu vendo muito assim com mosquetão Aí o cliente tem a opção de trocar a alça se ela quiser Só que sai um custo mais caro Que você tá gastando um mosquetão a mais aqui Um mosquetão a mais do outro lado E também fica um pouco mais pesado Porque já tem ferragem suficiente pra pesar Uma bolsa tão pequenininha Tá vendo? Então eu já coloquei Porque meu marido coloca pra mim Eu não consigo abrir os elos com muita facilidade Eu já pedi ele pra adiantar essa parte E eu vou fazer uma costurinha aqui Só pra fixar essa meia lua no lugar Essa minha meia lua tem dois centímetros e meio Porque a bolsa é muito pequenininha Pra ter uma alça que precise de três centímetros Então minha alça vai ser de dois centímetros e meio Esse meu puxadorzinho tem Dois centímetros só Tá vendo que ficou sobrando um pouquinho aqui, olha Mas isso não é ruim, ficou bonitinho A minha alça vai ter dois centímetros Não vai ser regulável Então ela vai ter o total de um metro Contando com a corrente, tá bom? Agora a gente vai pegar uma das partes, olha Uma das partes do zíper Que tem Exatamente 42 Por 6,5 cada um Se eu não me engano Vou marcar o meio Dando o pique dos dois lados Você pode contar oito centímetros e meio Pra cada lateral Aí a gente vai fazer risco do lado avesso Do lado da malha, tá bom? Aqui ó Da marcação que você fez Com o pique Você vai contar oito centímetros e meio E fazer um risco de lápis Mesma coisa do outro lado Oito centímetros e meio Fazer um risco de lápis Deixa eu ver Deixa eu conferir se deu de 17 Não, lá de cá eu coloquei sete e meio Deixa eu aumentar um Lá de cá eu coloquei sete e meio Vou aumentar um centímetro aqui Agora tá certo Esse último risco aqui É oito centímetros e meio E aqui é oito centímetros e meio Então o total de 17 centímetros De distância entre um risco e outro Nesse risco a gente vai fazer Um pequeno corte No meio Ele tem seis e meio centímetro A gente tem que achar o meio de seis e meio Seis e meio dividido por dois Três vírgula vinte e cinco Vamos achar o meio Três vírgula vinte e cinco Nos dois Três vírgula vinte e cinco Aí você marca um centímetro pra cada lado Mais forte Uma marcação mais forte Deu pra entender como eu achei o meio Tem seis e meio centímetro Eu marquei três e meio pra cá Deu o meiozinho Marquei três e meio pra cá Deu o meiozinho Eu preciso de dois centímetros Eu joguei um centímetro pra cá Um centímetro pra cá E fiz um risco mais forte Pra saber onde eu quero marcar Aí aqui eu posso cortar Eu vou fazer uma aberturinha aqui Eu posso fazer essa abertura com Com gilete Com estilete Eu vou fazer com minha tesourinha mesmo Melhor que seja uma tesourinha reta Bem enfiada Vou fazer um cortezinho Olha, eu dobrei no meio certinho E vou fazer um cortezinho Só nesses dois centímetros Olha Agora do outro lado a mesma coisa Dobrei no meio Vou fazer um cortezinho De dois centímetros Do lado direito Ficou cortado Agora eu vou pegar Cada um desses E vou enfiar Dentro desses cortes Enfiar Sentido assim pra baixo Aqui é a parte de baixo Meia agola pra cima Vou colocar E vou fazer uma costura aqui Isso dos dois lados Vou fazer uma costura aqui Deixo um centímetro Faço mais uma costura embaixo Tá bom? Então entendeu? Uma costura Aqui bem na beirada Um centímetro Mais uma costura Então vamos lá Fazer isso dos dois lados Costura com retrocesso O primeiro aqui Na bordinha Meio Centímetro da bordo E mais ou menos Um pé de máquina Pra baixo Vamos fazer de novo Olha Essa ficou bem rente Amarcou um pouquinho aqui Você pode colocar um sintético Aqui em cima Dessa parte grossa Pro pezinho da sua máquina Não marcar Mas some depois Essa marcação Não rasgando Agora um pezinho de máquina Ou dois pezinhos de máquina Eu costumo um pouco mais pra baixo Porque entre uma costura e outra Eu vou colocar um rebite Então é importante Ter essas duas costuras Pro rebite Não arrebentar O nosso sintético depois Com peso Um pouquinho mais Eu vou deixar um pouquinho mais De um pé de máquina Ainda tem que estar em cima Da sua alcinha Por isso que precisa ser Sete centímetros Lembrando que tem que queimar as pontinhas Eu não estou queimando aqui toda hora Pra não ficar atrasando o vídeo Duas costurinhas Prendeu ele atrás Tá vendo? E ele ficou pra cima Mesma coisa do outro lado Então não preciso nem mostrar Vocês já entenderam como é Eu vou fazer e volto Com vocês Prontinho os dois lados colocados Vai ficar assim ó Na bolsinha De um lado Já até coloquei o rebite Tá vendo? Entre as duas costuras É importante O rebite Não furar as costuras Pra não descosturar O rebite vai ajudar A sustentar a alça Vale Mas ele aqui Mais valoriza a peça Olha que bonito Que ficou Por que que eu coloco Essa correntinha? Porque eu acho Que dá um charme Uma sofisticação melhor Pra bolsa Porque ela é muito linda E porque Essa alça Não é regulável Então se a cliente Quiser reduzir Se for uma cliente baixinha Essa alça Tem o padrão de um metro Mas se a cliente for baixinha Ela pode pedir alguém Pra retirar elos A mesma quantidade De elos que retirar De um lado Retira do outro E a cliente Vai ter uma alça Proporcional pra ela Porque nós Mulheres Principalmente Temos o tamanho Tamanhos bem variáveis Um metro é o suficiente Pra mim Mas eu tenho um metro e setenta e um Então essa bolsa Com alça de um metro Fica perfeita pra mim Se você quiser diminuir É só tirar elos A mesma quantidade De um lado Tira do outro lado Esse lado do zíper Tá pronto Essa é a parte de trás Agora nós vamos Arrumar A parte da frente Do zíper É onde vai ficar A nossa querida Coroa do abacaxi A parte que vocês Tão esperando Que a dúvida Da maioria é Como Simone faz A coroa do abacaxi Ficar em pé Olha como eu faço Eu marco o meio Também aqui Com um piquezinho Marquei o meio Agora Daqui no meio Eu vou fazer um risco Do lado avesso De um pique ao outro Com lápis E vou achar O centro disso Então vai ser Três e meio centímetro Pra dentro O centro Concordam comigo? Não é seis e meio? Três e vírgula vinte e cinco Pra dentro Será o meio Quanto centímetros Tem de largura Na minha coroa? Seis centímetros e meio Então eu vou precisar Fazer seis centímetros e meio Vai ser três vírgula vinte e cinco Pra um lado Três vírgula vinte e cinco Pro outro lado Entendeu? Foi três vírgula vinte e cinco Pra cá 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 Isso no meio Da parte Da frente do zíper Esse risco Que tá aqui Nós vamos abrir ele Assim como nós abrimos Na outra parte Dobro aqui no meio E vou fazer um corte Com a tesoura reta Cortando os dois lados iguais Uma tesoura reta Corto Assim É nessa abertura Que eu vou colocar A minha coroa Olha a minha coroa Por enquanto Não importa o lado Tá vendo? Coloquei a coroa aqui O que que eu faço agora? Eu vou costurar A parte verde Pra frente E a parte preta Pra trás O ideal Que o verde Fosse montando Também Pra ele ter a mesma Estrutura Da parte de trás Aí Ela ficaria Mais em pezinha Se você conseguir Comprar o montano Verde Vai ficar Perfeito Como eu não consegui Também dá pra você Usar duas camadas Do curvinho Eu não usei Eu uso assim mesmo E aí eu vou Deixar ele em pezinha Assim Olha E vou Costurar Aqui Bem rente aqui Bem rente aqui Vai ficar o ponto Aparente? Vai Mas não é feio não É bem bonitinho Porque eu tô usando A mesma cor de linha Do meu material Vai ficar bonitinho E todo mundo sabe Que essa coroa Precisou ser costurada Vai ser um milagre A gente vai prender ela Aqui por milagre? Não Isso não acontece Todo mundo sabe Que ela vai ser costurada Aqui Não é segredo pra ninguém Então vamos costurar Com retrocesso Pode dar alguns retrocessos Pra essa coroa Ficar bem firme Agora eu tô prendendo A parte verde Devagar Pro seu tecido Não machucar o sintético Cortou a linha Queimou a linha Olha aqui Prendi o verde Pra frente Vamos prender agora O preto Pra trás Ó Agora eu vou costurar Aqui rente O preto Com o retrocesso Com o retrocesso Fica em pé Ainda ficou a parte assim Olha Levantadinha Tá atrapalhando Vamos fazer mais uma costura Com o pé de máquina Vamos lá Já costurou bem rente Agora Um pezinho de máquina De distância Retrocesso E agora o verde De novo Com o pézinho de máquina De distância Como a minha máquina Industrial Eu preciso de somente Meio centímetro Pra fazer isso Então você tem que calcular De acordo com a sua Se ela for doméstica Se ela for doméstica Você pode cortar Até um pouquinho maior Essa coroa Pra você ter mais espaço aqui Olha gente Já tá em pé Tá dando pra ver? Ela tá um pouco ainda Dobradinha Mas o cliente Vai ter um cuidado Na hora de guardar Pra ela ficar Em pézinha E retinha Com o montana Na frente E nas costas Ela fica muito Mais em pézinha Porque o verde Aqui tem menos força Do que o preto Pra segurar Mas na hora de guardar Guarda assim Guarda a bolsa Com ele dobrado Pra trás Que aí na hora Que levantar Vai ficar em pézinho Tá bom? Então nós Já estamos prontos Mais uma parte Do zíper Agora vamos Colocar o zíper Pra gente Colocar o zíper Agora já tem lado Essa aqui É a parte da frente Porque o verde Tem que ficar pra frente Então nós vamos Colocar o zíper Aqui ó Na parte do preto Tá bom? Que que você vai fazer? Você vai colocar Frente Do tecido Com frente Do zíper Rente aqui ó Esse é o principal Tecido principal E vai pegar Um de forro E colocar aqui ó Nas costas Do zíper A parte da frente Do forro Encontrar Um com o outro Aqui Fazer o sanduíche A maioria Já sabe Fazer sanduíche É a parte Da frente Do zíper Com a frente Do sintético Principal A parte Das costas Do zíper Com a frente Do forro Coloca tudo Junto Quem preferir Pode pregar Tudo com clipe Ou com Alfinete Bem na beiradinha Eu já costuro Direto Vou fazer isso Colocando O meu pé Calcador Bem próximo Ao zíper Eu não uso aqui Eu já não usava Antes Pra colocar Zip Na doméstica O pé Calcador De zíper Eu só usava Pra vivo Aqui no industrial Eu não uso mesmo A distância É bem menor Olha aqui Já coloquei O forro Já coloquei A parte da frente Com o forro Voltado pra fora Eu dobro Aqui E vou fazer O pês ponto Tá vendo Eu tô costurando Tudo com o número 4 Você podia ter fechado Aqui o zíper Com o número 3 E agora fazer O pês ponto Com o número 4 Eu não troquei Vou fazer Um pês ponto Aqui sem pegar O forro Vamos lá Prontinho Agora eu puxo O meu forro Pra cá Olha O pês ponto Não pegou No forro Porque na hora Que eu puxar Meu forro Pra cá E prender Ele Não vai correr Rígido Ele agarrar No zíper Porque eu cortei A mesma medida Do forro Com a parte Principal Só que antes Disso Eu tava me esquecendo Não posso me esquecer Eu também cortei EVA Um pouco menor Um centímetro menor De cada lado Olha aqui Pra eu poder Fechar O EVA Pra ajudar Da estrutura Assim como a gente Colocou nos espelhos Da bolsinha Nós vamos colocar EVA aqui também Mas eu acho Que eu vou usar Fita crepe Aqui agora Vou colocar Duas beiradinhas De fita crepe Só pra andar Mais rápido Que o vídeo Já tá bem longo Né gente De fita crepe Olha como é que ficou Fofinho Com EVA Estruturando aqui Olha Tá vendo? Vamos fazer agora O mesmo Com essa parte Onde tá Nossa Nosso início De alça Mesma coisa Aqui não tem Frente e costas Aqui você pode Escolher o lado Que quiser Aqui você tinha Que pôr o zíper Na parte Onde tivesse O preto Tá vendo? Agora eu vou Pregar essa outra Parte do zíper Vocês já viram Como que faz Desse lado Vou fazer a mesma Coisa com esse lado E volto Com ele pregado Pra vocês verem Agora Com a parte Do zíper Pronta Aqui a parte De trás Com as alcinhas Aqui a parte Da frente Eu já coloquei Os cursores Olha Nessa bolsa Eu não costumo Colocar enfeite Buxadores Porque os cursores Geralmente vão ficar Aqui Atrás Da coroa Porque eu coloco Sempre dois Nesse modelo Agora a gente vai Colocar A parte do fundo Música 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 Agora, antes de fechar a outra parte, antes de colocar a outra parte aqui, fechar o outro lado, eu gosto sempre de medir no foley. Porque se eu entrei um pouco com a costura, se eu fiz alguma coisa diferente, pode ser que não sirva. Então, antes de fechar, eu sempre vou conferir. Música Música Olha, acabou aqui. E ainda sobrou um centímetro. Tá vendo? Mas como a minha máquina tem meio centímetro, eu posso contar meio centímetro pra cada lado. Deu certinho. A minha medida está certa. Então, se você usar o mesmo vivo que eu, que é o vivo industrial. Seguir as mesmas medidas de costura, costura rente. Essa medida que eu tô te passando vai ficar perfeita, tá? Então, aqui a gente já pode fechar agora. Música Música Agora eu vou desvirar, ó. Desvirar o meu foley. Não esqueci de colocar o EVA aqui embaixo, não. Vou colocar agora. Já cortei o EVA menor do que é a medida do fundo. Vou encaixar ela aqui, ó. Olha, encaixei. Tentando distribuir. Porque como ele é menor, tem que sobrar um pouco pra cada lado. Só coloco, não preciso colar nem nada. E já posso costurar. Fazendo esse fechamento aqui, ó. O forro com o fundo. Música Música Prontinho. Agora a gente já pode aplicar. Aplicar nos nossos espelhos. Porém, nossos espelhos ainda estão sem forro. A gente podia já ter colocado antes de colocar o vivo, né? Antes de colocar o vivo, a gente podia ter colocado esses espelhos. A gente vai encaixar agora. Vamos escolher o que tiver mais bonitinho, mais alinhadinho. Vai ser a frente. Deixa eu ver. Eu gostei mais desse. Esse aqui vai ser a frente. Na parte da frente, eu sempre coloco esse bolso, olha. Porque na hora que a cliente abrir a bolsinha, não vai ser esse bolso que ela vai ver primeiro. A frente da bolsa tá aqui. Quando ela abrir, ela vai ver este fundo. Que é o mais bonitinho, tá com etiqueta, tem moldura, tem o bolso embutido. Então, é esse forro que ela vai ver. Esse fica atrás das costas da bolsa. E este forro com bolsinho simples fica atrás da frente da bolsa. E este forro com bolsinho simples fica atrás da bolsa. Aqui ó, já tá colocado. Olha o bolsinho. Que gracinha. Agora, vamos pra outra parte que vai ter o bolso mais bonitinho com etiqueta. Vai ficar nas costas da minha bolsinha. Gente, essa bolsinha abacaxi é muito fofa. Lembrando que se vocês compartilharem, ajudar a divulgar, eu perceber que gostaram da bolsinha, tiver pelo menos 5 mil visualizações, eu vou ensinar a fazer de melancia. Depois, se gostarem, eu ensino a de limão. São muito lindas. Muito lindas. Eu acho que vai ser um kit muito legal pro verão. Então, não demorem a compartilhar, assistir, pra dar tempo de ensinar a vocês ainda neste verão. Que não adianta a gente fazer a bolsinha, que tem a ver com a estação, e deixar pra fazer ela quando mudar a estação, né? Tem que ser agora, a estação do verão, com essas bolsinhas tropicais. Vende muito. Ela tá fazendo muito sucesso aqui no ateliê. Já fiz várias. Mas, gasta pouco material e como ela é uma exclusividade do seu ateliê, não é que todo mundo que faz, você pode vender num preço muito bom. O seu lucro fica bem alto. Porque é o diferente. É o diferente, é o artesanal com cara de indústria. Fica muito linda essa bolsinha. E eu vou passar tudo pra vocês. Olha. Outro bolsinho. Eu não abro tudo pra entregar pra cliente assim, mas ele tá perfeito e ele é comprido. Ele vem até aqui embaixo. Bem grandinho o bolsinho. Agora a gente vai encaixar. A gente já tem as marcações aqui de cima. E lembrar que a parte verde da coroa tem que ser o espelho da frente. Nós escolhemos este como espelho da frente. Não. Este como espelho da frente. Então vamos encaixar ele aqui. Ó. Vamos encaixar devagar. Olha o pique que você fez no meio da bolsinha. E aí E aí E aí E aí Este lado, ó, vestiu. Vestiu tudo, tá vendo? É apertadinho? É, mas é um apertado necessário. Não é pra ficar menor, é pra ficar do tamanho exato, que fique assim, apertadinho, tá vendo? Porque se ficar, se você deixar o folho um pouquinho maior pra você ter facilidade em encaixar o espelho, vai ter um momento que ele vai franzir e vai ficar muito feio. Olha que bonitinho. Agora vamos fechar. Vou mandar mais rápido que este vídeo, porque já tem muito tempo pra gente estar aqui e ainda tem as alças, não é verdade? Tchau, tchau. 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 Agora o outro lado. Aqui tem um pique, aqui tem outro pique, sempre com o avesso da bolsa para fora, pique com pique, flip. Tchau, tchau. 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 E é isso. O outro lado da bolsinha. Olha que gacinho. Gente, que fofura a parte interna. Agora o que eu faço? Acabamento com viés. Eu coloco o viés aqui. Eu uso o viés de gorburão. Tá aqui o acabamento com o viés. Tá vendo? Coloquei bem rapidinho esse viés, só para vocês conhecerem de gorburão, mas ele fica mais encaixadinho, sem correria, ele fica muito lindo no lugar. Então esse lado eu coloquei o viés, esse ainda não. Depois eu coloco, vou desvirar a bolsinha para vocês verem. Por que que esse zíper vem até aqui embaixo? Porque ela é muito pequenininha. Se a gente colocar o zíper cá em cima, vai ficar difícil de enfiar a mão, de manipular as coisas dentro da bolsa. Então a gente coloca o zíper até embaixo e coloca dois. Aí você só abre a quantidade que quiser. Quando você for desvirar, você desvira primeiro essa parte aqui de cima, olha, já acerta, tá vendo? Aí fica muito mais fácil. Agora é só empurrar o fundo, olha. Olha, tá durinha porque foi toda estruturada com EVA. Tá leve, porque o EVA não pesa nada. Olha que gracinha. Toda durinha, o Viva ajuda isso. O Viva ajuda a endurecer, olha. Ah, gente, que gracinha. Aí fecha com o zíper de um lado, fecha com o zíper do outro. Olha as costas dela. A lateral, ela é bem profunda, porque como ela é pequenininha, a gente dá profundidade pra compensar as alças. Esperando a alça de sintético, que eu vou mostrar agora como faz. Na verdade, eu já fiz. Vou mostrar pra vocês. Eu já fiz a alça. Ela tem 80 centímetros, deixa eu confirmar aqui. Isso. Eu coloquei 82 centímetros por causa dessa virada. Que eu tenho que fazer na hora de prender. Mas eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. Ela tem 2,5 por 82, tá bom? Vou mostrar como eu fiz. Ó, a gente pega um sintético, por exemplo, esse aqui tem 16 centímetros. Mas vamos supor que ele tem 82 centímetros. 82 por 10. Você vai fazer quase que igual aquele tirante pra segurar a alça. A gente vai passar aqui no meio, nesse risco, uma colinha. A gente vai passar aqui no meio, nesse risco. Eu vou pegar essa beirada e ir de encontro ao centro do meu vivo, do meu viés. Que seria o centro da minha alça também, se não tivesse o viés lá. O outro lado, eu encontro beirada com beirada. E como é alça, eu não quero deixar essa parte aparente. Essa parte do encontro aparente, eu dobro mais uma vez. Viu? Então, são 4 camadas de sintético e uma de viés. Não fica grosso, nem pra máquina doméstica. Mas fica resistente. São 4 camadas de curvinho. Tem outras maneiras de fazer alça, Simone? Tem várias outras maneiras. Essa é uma que eu tô te ensinando. Mas você vai fazer do jeito que você achar melhor. Essas tem várias maneiras. Depois eu ensino outras pra vocês. Porque na verdade, olha. Eu fiz uma pequena como demonstração, mas a minha já tá aqui. Legal? Agora, nós vamos prendê-la aqui. Não é o sal que faltava? Eu coloco aqui dentro. Puxo. Olha. Uma quantidade de quantos centímetros? Deixa eu ver. Dá 2,5 cm que eu dobrar pra dentro, ó. 2,5 cm. E eu vou costurar. Vou fazer uma costurinha. Pode ser com o pé de máquina. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Aqui nós vamos fazer o acabamento com o rebite. Um aqui e um aqui. Prontinho. Olha a nossa bolsinha. Nossa bolsinha abacaxi com as alcinhas. Que coisinha mais linda. Olha a nossa coroinha em pé. Vem da coroa. A lateral bem larguinha. As costas idênticas. Um metro de alça. Não ficou linda, gente? Então, se vocês tiverem gostado, curtam o vídeo, compartilhe, visualize, faça a sua, mostre pra mim, tá bom? Que aí, quando der 5 mil visualizações, eu vou ensinar a fazer a de melancia e depois, posteriormente, eu ensino a fazer a de limão. Tá bom? Muito obrigada, gente. Eu tô muito feliz de gravar uma aula ensinando minha primeira bolsa. Pretendo ensinar várias bolsas pra vocês, tá? Então, a gente se vê na próxima, na bolsa melancia. Ah, eu também ensino muita coisa sobre bordado, viu? Acompanhe meu canal. Obrigada por assistirem. Tchau!